Música Veja nesta edição, obras para a implantação do ônibus rápido começam em Belém. Diversidade de projetos sobre o açaí tramitam num congresso nacional. A dica de economia com o planejador econômico Pedro Loureiro. Especialistas alertam sobre prática da musculação. A Fundação Curro Velho recebe doações de instrumentos musicais. A exposição revela talento e criatividade de artesãos da Amazônia. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 21 de março, já está no ar. Música Uma nova proposta de transporte coletivo para a capital paraense está em andamento. A Prefeitura de Belém deu início às obras para a implantação do projeto BRT, mais conhecido como ônibus rápido. O projeto BRT Belém deverá ser implantado efetivamente no trânsito da capital paraense em agosto de 2013. As obras da implantação começaram nesta terça-feira e durante 18 meses até a conclusão do projeto, acontecerão adaptações na operacionalização do trânsito do município. É um sistema exclusivo, de uma faixa exclusiva de ônibus, onde ele tem uma capacidade muito maior do que o ônibus comum, porque ele é um ônibus articulado, que dá no mínimo de 240 pessoas, tem outros que estão até mais de 300 pessoas. E ele não tem nenhum obstáculo, então ele tem condições de chegar muito mais rápido. As experiências que tem nas cidades do mundo que trabalham com esse sistema é de mais de 60% a menos de tempo gasto. Então a gente imagina que aqui também a gente vai chegar de 60% a 65% de tempo menor. De acordo com o projeto BRT Belém, mesmo quando o sinal de um cruzamento estiver fechado, um sensor deverá acionar o semáforo, indicando que o veículo articulado se aproxima. E aí então, o verde vai liberar a passagem. O projeto quer garantir a diminuição do tempo da viagem de Belém e Coraci, de 1h30 para 35 minutos. Para o usuário do transporte coletivo, as linhas de ônibus permanecerão com os mesmos itinerários durante o período das obras. Nesse primeiro momento, nós estaremos com agentes, tanto na Augusto Montenegro, tanto na Almirante Barroso, para fazer essa orientação e a operacionalização, caso necessário. E estamos dando rotas alternativas, estamos divulgando na imprensa essas rotas alternativas. Por exemplo, na Augusto Montenegro, nós temos a Avenida Centenário. E quem vem de Coraci também tem a Avenida Arthur Bernardes, que você vem por fora da cidade e tem essa condição de chegar no centro. Na Almirante Barroso, estamos dando a dica de o condutor pegar a Pedro Álvares Cabral e João Paulo II, no sentido entrada de Belém. E na saída, a João Paulo e a Duque de Caxias. É uma via paralela à Almirante Barroso e pode ser usada para depois pegar a Pedro Álvares Cabral. Os trechos iniciais das obras foram escolhidos por serem considerados os mais largos, causando menos transtorno aos usuários. Pensando nisso, nós avaliamos e analisamos o começo dessas obras justamente em trechos que não vão causar um impacto tão grande, onde tem menos residências e também menos comércio. Quase 100 toneladas de pescado estarão disponíveis para venda no Pará durante a Semana Santa. Além do peixe in natura, resfriado, salgado ou congelado, a população parãense contará também com os peixes de criadouros. O decreto proibindo a saída do pescado do Pará até o dia 6 de abril entrou em vigor no último domingo. A medida quer garantir o pescado na mesa do paraense e impedir a comercialização com outros estados. Apenas o pescado com selos de inspeção federal pode ser comercializado fora do Pará durante a vigência do decreto. Informações completas sobre a comercialização do pescado você confere na edição de amanhã do Nazaré Notícias. O açaí, um dos principais itens da alimentação paraense, sofreu um novo reajuste de preço durante o mês de fevereiro. O produto está custando, em média, R$ 15. De acordo com a nova pesquisa feita pelo Diese Pará, o litro do açaí continua tendo alta nos preços. Em comparação ao mês de fevereiro, o aumento foi de 8,79%. O açaí do tipo médio, que era comercializado em média a R$ 10, agora está sendo vendido a R$ 10,98. Dependendo do local de venda, os preços do açaí médio podem variar de R$ 8 a R$ 12. Em fevereiro, o menor preço do açaí do tipo grosso encontrado nas feiras livres era de R$ 14 e o maior, R$ 15. Nos supermercados, o livro do açaí grosso era encontrado entre R$ 17 e R$ 18. O açaí do tipo papa teve o menor reajuste e pode estar sendo comercializado, em média, a R$ 17. A previsão é que os preços continuem a subir até o mês de abril, devido ao período da intressafra do produto. E vários projetos estão tramitando no Congresso sobre o açaí. Eles vão desde a qualificação dos trabalhadores até a definição do produto como fruto nacional. Você, claro, conhece essa frutinha que faz parte do dia a dia do caboclo, o açaí. Assim, prontinho para comer, dá até água na boca. Está muito saboroso. E me responde, o açaí é uma fruta nacional, não é? Sim, nacional da Amazônia, original da Amazônia. É e não é. A fruta é daqui do Brasil, mas não existe lei nenhuma dizendo isso. Então, o Congresso resolveu elaborar um projeto. Tudo para que empresas estrangeiras não possam usar a marca açaí pelo mundo afora. Para proteger o açaí, a denominação, nós fizemos esse projeto que é o 02-2011 do Senado e tivemos a alegria de aprová-lo rapidamente no Senado e encaminhá-lo à Câmara. Outros parlamentares apoiam a ideia e até querem que todos os produtos amazônicos entrem nessa categoria de fruto nacional. Eu sou favorável ao patenteamento de tudo que é nosso, frutos, planta, cultura, mas favorável ainda mais a esse patenteamento mais geral sobre a marca Amazônia. Aqui é que se produzem as leis. Então, as leis têm que ser aprovadas no sentido de que a gente possa proteger as nossas riquezas. Nós precisamos, sim, registrar, fazer e aprovar essa lei para que ninguém venha nos roubar. Que nós ficamos, entendeu, definitivamente com o produto brasileiro, o produto da Amazônia. A Embrapa acredita que isso vai dar notoriedade ao produto, mas é preciso ter outras estratégias. Ele adianta para ajudar a impedir a proteção errônea do nome açaí como marca. Agora, produtos à base de açaí, para isso você tem que ter outras estratégias para impedir a sua proteção. E talvez a melhor delas fosse garantir que a pesquisa nacional pudesse gerar os seus produtos à base de açaí. Instituições públicas, privadas, universidades e a própria Embrapa pudessem lançar produtos baseados nessa tecnologia, baseados nessa variedade. Foi aprovada pelo Senado Federal a proposta de emenda constitucional que garante salários integrais a servidores públicos aposentados por invalidez. A PEC assegura ao servidor que tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 o direito de se aposentar por invalidez com proventos integrais e garantia de paridade. Ela determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios procedam no prazo de 180 dias da entrada em vigor da emenda. A revisão das aposentadorias e pensões concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004. Os portadores de deficiência poderão ter aposentadoria especial caso estejam filiados à Previdência Social. A mudança foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e agora segue para votação em regime de urgência no plenário da Casa. Até agora a Receita Federal já registrou nos estados do norte, exceto Tocantins, a entrega de mais de 202 mil declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física. Somente no Pará, 81.328 contribuintes já fizeram a declaração. A expectativa da Receita Federal é de que mais de 425.949 declarações sejam feitas até 30 de abril. Quem não apresentar a declaração estará sujeito à suspensão do Cadastro de Pessoa Física, CPF, a suspensão do direito ao voto já nas eleições deste ano, além do pagamento de multa. A Receita informa ainda que as empresas inativas que não fizerem a declaração pagarão multa mínima de R$ 200 e de no mínimo R$ 500 para as empresas em atividade no mercado. Mais informações sobre o programa e a elaboração de envio das declarações pode ser encontradas no site www.receita.fazenda.gov.br. O Ministério Público Federal do Pará e do Mato Grosso pediu à Justiça a suspensão das obras da usina hidrelétrica de Telespires na divisa entre os dois estados. Segundo os procuradores, o Ibama concedeu a licença prévia e a licença de instalação da usina sem a consulta livre prévia informada. Dos índios de três etnias que serão afetados pela obra, a usina de 1.820 megawatts de potência instalada está sendo feita desde agosto do ano passado. É a maior do país em construção depois de Belo Monte, no Rio Xingu, e das usinas do Rio Madeira. O Ministério Público já havia entrado com três ações para suspender o processo de licenciamento, alegando estudos ambientais incompletos e falhos nas audiências públicas. Acompanhe agora a Dica de Economia com Pedro Loureiro. O governo avalia mudar a forma de rendimento da caderneta de poupança. Tem gente que não vai gostar, mas é uma decisão acertada, pois em finanças rentabilidade não pode ser determinada por lei, o que ocorre com a aplicação preferida dos brasileiros. A preocupação é que poderá haver uma importante migração de recursos que hoje estão em fundos e em outros investimentos para a caderneta. Isso, caso a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, fica abaixo dos 9% já em 2012. O que ocorre é que desde os anos da ditadura até o governo FHC, nós vivíamos em uma economia descontrolada e sem lógica. Com a estabilidade econômica iniciada no governo Itamar Franco, fortalecida com Fernando Henrique e consolidada por Lula, as coisas mudaram. Nós estávamos acostumados a ter elevada rentabilidade com baixo risco, pois os títulos públicos, que são os investimentos mais seguros, eram os que melhor pagavam ao investidor. Isso virou costume e ainda hoje há gente que busca essas oportunidades fáceis, mas elas acabaram. O governo está correto ao avaliar esta possibilidade. Melhor ainda, se realmente encarar a briga pela mudança, que não será fácil em um ano eleitoral, quando dificilmente haverá algum político interessado em defender uma medida tão impopular, mesmo que acertada. É apostar no perfil técnico e na coragem da presidente. Até lá, quem coloca todas as suas fichas na poupança deve começar a procurar outros caminhos. Até semana que vem. E você acompanha ainda nesta edição, especialistas alertam sobre modo errado de praticar musculação. Fundação Curro Velho recebe doações de instrumentos musicais de corda. E a exposição revela talento e criatividade de artesãos da Amazônia. As próteses mamárias de silicone importadas terão de ter aprovação do Imero. para serem vendidas no mercado brasileiro. É o que determina a resolução aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com as novas regras, as próteses terão de passar por testes de laboratórios brasileiros para checar a resistência e composição do silicone usado e exames biológicos. Além disso, as fabricantes serão inspecionadas atualmente. A empresa apresenta somente um certificado do país de origem para conseguir autorização de venda da prótese no Brasil. Segundo a Anvisa, caberá ao Inmetro definir os critérios dos testes, a coleta do material e o credenciamento dos laboratórios que prestarão o serviço. A resolução não informa a data na qual a exigência entrará em vigor. A violência contra jovens e adolescentes tem preocupado a sociedade belemense. A Câmara Municipal de Belém debateu o problema e sobre a importância de políticas públicas direcionadas aos jovens. As causas de atos de violência contra jovens e adolescentes foi motivação para a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores de Belém na tarde desta terça-feira. Segundo dados da Polícia Civil, no Pará, a maioria dos homicídios em Belém está vinculada ao tráfico de drogas. O dado mais preocupante é a participação de adolescentes, em 70% dos casos, tanto na condição de vítima quanto na execução. Participaram da audiência representantes de várias secretarias estaduais de governo, a Polícia Militar e a Civil, a Ordem dos Advogados do Brasil e integrantes de grupos da sociedade civil organizada. Ao final da reunião, um documento foi produzido com encaminhamentos de ações e direcionado às esferas de governo para cobrar a implantação de políticas públicas que solucionem a problemática. Muitas pessoas que praticam musculação estão mais preocupadas com a estética do que com a saúde. Por isso, especialistas alertam que o modo errado de praticar exercícios, em especial a musculação, pode gerar lesões. Movimentos errados, postura inadequada e falta de intervalos durante as séries pode causar diversos problemas, principalmente nos joelhos. Na musculação, é indispensável orientação profissional para não sobrecarregar a região da perna com cargas muito elevadas. O joelho é a principal articulação do corpo humano. Ele sustenta todo o nosso peso e está sempre sujeito a sofrer lesões. Por isso, é importante ter bastante cuidado na hora de praticar exercícios que exigem bastante peso nos joelhos. Este professor nos mostra alguns exercícios que trabalham os joelhos. O joelho tem que estar sempre a força publítera, que é a parte de trás da coxa, tem que estar encostada no banco, onde ele vai fazer a extensão completa do joelho. Vai lá, ó, fez a extensão, voltou, completou a extensão de novo, tá? O quadril dele tem que estar estável, não pode acentuar o quadril para cima, tem que estar sempre estável e a extensão do joelho tem que ser completa, tá? Caso o exercício ocasione dor, o aluno deve ficar atento, porque é sinal que algo está errado. O banco está muito acentuado, o apoio da costa está acentuado para frente, o joelho dele não está apoiado, ou seja, ele vai estender, ó, está fora da amplitude aqui do banco, entendeu? Não tem apoio no joelho. E o quadril dele com certeza vai ser acentuado para cima, porque toda vez que ele fazer a extensão, o quadril vem para cima, então não pode. Tem que estar sempre estável, tem que estar sempre bem apoiado. Fazendo essa questão errada, o que acontece? Bem, ele pode causar uma lesão no joelho, pode vir posteriormente a causar uma hiperpressão patelar, que é o contato da patela com o femur, muito forte, por ele estar muito longe, e o lombar dele também não vai ficar apoiado, por ele estar sempre levantando, sempre acentuando o quadril para frente. Os atletas estão mais expostos aos riscos de lesão. Se ele tiver o quadríceps muito forte, o posterior fraco, quando ele for fazer a execução, por exemplo, de um chute, o posterior não vai conseguir apoiar a força que ele tem no quadríceps, ele pode vir a ter uma lesão. Então, a força tem que ser nos dois músculos, nos dois grupos musculares. Então, a gente vai fazer a execução primeiro de um agachamento aqui, que geralmente a gente usa com ele, que é um exercício livre. Ele vai fazer a mesma amplitude, o joelho bem apoiado, a coluna reta, sem fazer toda a extensão do joelho. E antes de completar a extensão do joelho, ele vai logo descendo, direto, tá? Ele fez dez repetições. Para proteger os joelhos, é importante fortalecer os músculos das pernas, do quadril, do abdômen e da lombar. Uma atividade comum nas ruas das cidades. A caminhada é o exercício preferido dos brasileiros. É o que diz uma pesquisa feita com 7 mil pessoas. Seis em cada dez brasileiros praticam exercícios físicos regularmente. E a caminhada é preferência nacional para 44% das mulheres e 41% dos homens. O índice do sedentarismo brasileiro é alto e os gastos com academia nem sempre fazem parte do orçamento. Profissionais da saúde recomendam que sejam praticados 30 minutos de exercícios diários. E caminhar é uma alternativa de fácil acesso. Traz benefícios para a saúde, como o combate à osteoporose, a melhora da circulação e a proteção contra infartos. A Apple já vendeu mais de 3 milhões de iPads desde a sexta-feira, quando foi lançada a última versão do tablet em 10 países. Com o resultado, a terceira geração se tornou a vendagem mais rápida desde que o aparelho foi criado em 2010. O primeiro iPad atingiu vendas de 300 mil na primeira semana e foi lançado apenas nos Estados Unidos nas primeiras semanas. O novo iPad traz um processador mais rápido, tela mais nítida e uma câmera mais potente. O tablet chegará às lojas de mais de 24 países neste final de semana, mas ainda não há previsão de lançamento no Brasil. A Fundação Curro Velho está recebendo doações de instrumentos musicais de corda, como violão e cavaquinho. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Os instrumentos doados serão utilizados na oficina de luteria, que acontece a partir do mês de abril, aqui na Fundação Curro Velho. Sobre este assunto, eu converso com o Paulo Moura, que é o coordenador da luteria. Qual é o principal objetivo dessa oficina? Bem, são dois objetivos. O principal é aquele da gente formar vários lutees, que é uma profissão que a pessoa pode trabalhar só em casa, num ambiente de dois por três, né? E, além do mais, esses instrumentos que a gente vai arrecadar, né? Eles vão servir de base para esse aprendizado e depois a gente vai reutilizá-los nas oficinas que a gente promove. Essa doação pode ser feita até quando? Essa doação vai ficar contínua o ano inteiro, mesmo porque nós estamos começando esse primeiro módulo agora, desse ano, né? Quem tiver um instrumento que não use, doe para a gente que isso vai servir de base para o nosso trabalho, para eles serem recuperados aqui, servirem de base para o professor ministrar suas oficinas. Agora, Paulo, a entrega desse material, dessa doação, pode ser feita como? Bem, você pode ligar para 31849105, né? 31849105, que é daqui da Fundação Curro Velho, né? Ou entregar mesmo aqui na professor Nelson Ribeiro, tá? Fica bem em frente a Dejalma Dutra, né? No começo da rua, fica na beira do rio. Esses instrumentos a gente vai recuperar, mas além disso a gente vai fazer também instrumentos, a gente vai fabricar, né? Como no módulo passado, nós conseguimos recuperar 26 instrumentos e fabricamos 3. Mas a gente precisa muito desses instrumentos para a gente trabalhar aqui. Obrigado pelas informações. Só lembrando que essa oficina de luteria, que acontece a partir do mês de abril, tem a duração de 3 meses com 60 horas a aula a mês e conta em média com a participação de 15 alunos. Para passar mais informações sobre essas aulas, eu converso com o professor Matheus, que é professor de luteria. O que o aluno aprende nas aulas? Bom, aqui o curso nós vamos focar para construção, restauração, manutenção de instrumentos musicais de cordas dedilhadas, na família dos violões, né? Onde o aluno vai aprender as diversas formas de como restaurar o instrumento, regulagens, né? E também aprender a construção desses instrumentos. Professor, o aluno acaba descobrindo uma profissão, né? É uma profissão que precisamos muito aqui em Belém, que a demanda é grande, temos muitos músicos, né? E os músicos precisam dessa manutenção, desde uma simples regulagem até a construção de instrumento, né? Um outro detalhe também desse projeto é que o Curro Velho pode buscar o instrumento doado. Isso, a pessoa que estiver interessada em doar, né? Um instrumento, que esse instrumento vai ser utilizado aqui com material didático. Aquele instrumento que está parado, que está praticamente inutilizado, nós vamos recuperá-lo. Ele vai servir de material para aula, de luteria, e depois ele vai servir para as aulas também, oficinas de música. Então, se você tem um instrumento que é doar, não tem como estar difícil vir aqui, é só ligar para a gente que a gente também vai buscar esse instrumento. Obrigado pelas informações. Bom, Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre turismo. Uma pesquisa divulgada pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo revelou que o mercado brasileiro de turismo deve crescer 7,8% em 2012. Em 2011, o turismo contribuiu com 79 bilhões de dólares para o produto interno bruto. Segundo a pesquisa, essa taxa é bem maior do que a de outros países da região, como Chile, Colômbia, Argentina e Peru. Se a previsão se confirmar, o turismo vai gerar 5,5 bilhões de dólares para o PIB e 200 mil empregos diretos em 2012. Além disso, cerca de 7,7 milhões de empregos indiretos seriam criados. A riqueza do artesanato regional pode ser vista no Complexo São José Liberto na Semana do Artesão, que acontece até o próximo dia 25. É uma oportunidade para você conhecer o talento e a criatividade de novos artesãos. Utiliza a criatividade e transforma o paticholim em arranjos que lembram as árvores da Amazônia. A artesã atua na área há 40 anos e traz o talento de berço. Eu utilizo o paticholim, a raiz que é da Verônica e essa parte aqui é uma casca de madeira, conhecida também como surcubeira, paticholim tingido e paticholim natural e a fibra do tururi. Meu pai construía barco, barco normal mesmo, e a minha mãe vinha com cerâmica. O espaço São José Liberto é dividido por artesãos de todo o Pará e valoriza e divulga uma arte que projeta a imagem do nosso Estado no mundo e fomenta o turismo, ampliando o mercado de trabalho, além de gerar renda aos artesãos. O que no passado começou com uma simples brincadeira, hoje nas mãos de Ivan Leal está o resultado de toda uma vida. Os cortes precisos vão dando imagem ao pedaço de Meriti. Ele fala animado que agora a profissão do artesão é mais reconhecida. A gente viaja o Brasil todo aí e tem visto o quanto o brasileiro gosta de artesanato, o quanto ele reconhece o trabalho de cada artesão, independente qual seja o artesanato. A programação comemorativa ao Dia Nacional do Artesão, dia dedicado a São José, padroeiro dos artesãos, vai até o próximo domingo. A programação da São José Matesão, ela ultrapassa o espaço São José Liberto. É uma programação que vai estar, nós temos exposições no shopping, em dois shoppings da cidade e nós temos também no aeroporto uma exposição lá. E aqui no Polo nós estamos abraçando as oficinas de demonstração, que foram convidados alguns produtores de artesanato e eles estão fazendo as demonstrações de processo, como é que é feito, falando sobre matéria-prima, falando sobre o processo, divulgando para as escolas que estão vindo visitá-los e também para o turista que está de passagem pela cidade. Aqui, as mãos talentosas deste artesão transformam o material que vem da natureza em verdadeira obra de arte. Com a balata, látex que sai de uma árvore, pode-se confeccionar mini animais da Amazônia. Há mais de 30 anos atrás, tive com a Belém para estudar, ele já estava aqui trabalhando com isso, já fiz de Monte Alegre e comecei a aprender mais com ele, estou até hoje, há 33 anos trabalhando com ele. A diversidade de artesanato que o Pará possui é significativa. Entre as peças, se destacam as cuias de Santarém, a cerâmica marajoara, fruto do trabalho dos índios da ilha de Marajó e objetos confeccionados a partir de galhos secos, cascas e outros. É uma coisa fantástica pensar que o artesanato é uma forma de promoção da cultura de um lugar, de falar do imaginário cultural de um determinado território e que ele utiliza para isso a natureza, sem aquele caráter devastador. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do site www.fundacionazaré.com.br e na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri